O ex-primeiro-ministro e empresário italiano Silvio Berlusconi morreu na manhã dessa segunda-feira em Milão. Ele estava internado em um hospital da cidade desde a última sexta-feira e a gente segue agora para a Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, bem-vindo, você tem mais informações, a causa da morte já foi divulgada pelos médicos e ele é um símbolo da política da Itália, muitas vezes envolvido inclusive com corrupção. Exato, Tiago. Bom dia a você, boa segunda-feira a todos que nos acompanham. O ex-premier italiano Silvio Berlusconi, de 86 anos, sofria de uma leucemia crônica. Inclusive, no mês de abril já havia sido internado ele com 86 anos de idade, não resistiu e acabou falecendo hoje no Hospital San Raffaele, na cidade de Milão, de onde ele era também natural. A gente vê que Berlusconi marcou a política italiana no pós-guerra, ele que era um político de caráter da direita, mais conservador, foi o mais longevo premier da Itália, ficou entre os anos de 1990 até 2011 em vários períodos como premier, além de ser um magnata das comunicações italianas. Ele, inclusive, tinha como, na sua posição, o quinto homem mais rico da Itália com uma fortuna avaliada a 7 bilhões de dólares, cerca de 35 bilhões de reais. Berlusconi ficou conhecido não só pela sua política de incentivar as empresas italianas, que fez com que o PIB da Itália, principalmente nos anos 90 e começo dos anos 2000, crescesse bastante mais por frases obscenas, também que não eram permitidas se falar no âmbito público, o que fez com que vários outros escândalos surgissem durante a sua gestão, tanto com relação a festa com menores de idade, menores de idade, também com escândalos de corrupção. Lembrando que Berlusconi é considerado como se fosse o padrinho político da atual primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, ela que foi ministra também de seu governo durante os anos 2000 e a premier, obviamente, que hoje pela manhã já publicou um vídeo desejando as condolências à família e falando que Silvio Berlusconi era um combatente, uma pessoa que acreditava nos seus ideais e sempre seguia o caminho que achava correto. A gente vê que abre-se então um vácuo nessa política italiana, o partido de Berlusconi Força Itália, que foi fundado por ele há cerca de duas décadas, não tem o mesmo peso que tinha antigamente, mas com certeza essa posição de liderança forte de direita, uma pessoa também liberal no aspecto econômico, com certeza será ocupada pelos políticos mais novos da Itália e muitos então se solidarizam pela morte desta figura tão polêmica da política italiana. É isso, Luca Bastani, estaremos acompanhando a repercussão na Europa. Até mais tarde.